Quarta marcha, manter uma distância bacana do carro da frente pessoal, uma distância que vocês consigam ver os pneus de trás e daqui com o olhar do motorista que não aparece em detalhe aí na câmera, vocês conseguem ver por baixo do carro os quatro pneus essa é uma distância bacana, se algo dá errado com um amiguinho ali na frente, ele vai frear, vai fazer uma manobra de emergência a essa distância e na velocidade da via, eu tenho condições de fazer uma parada de emergência avisando o condutor de trás sem dar problemas não vou correr o risco do condutor de trás bater atrás de mim, até porque ele não ia bater na frente, ia bater atrás aproveita para estudar português também, isso foi um pleonasmo, vamos que vamos Seguindo o amigo, siga aquele Chevrolet Presta atenção quando ele reduzir a velocidade, porque o carro da frente é que vai ditar a velocidade do carro de trás aqui nessa condição aqui, tá? Se ele vai rápido, eu tenho espaço para, se eu quiser, ir um pouco mais rápido, mas sempre dentro da velocidade da via se ele diminui, eu tenho que diminuir também, senão vou bater nele é nesse sentido que eu digo que o carro da frente dita a velocidade do carro de trás nessas condições em que eu estou dirigindo e vai levando de boinha dá para dirigir carro de embreagem aí, como se fosse carro automático sabendo o momento correto da troca de marchas, sabendo a manha, pegando a manha sabendo o momento certo de reduzir dentro da mesma marcha sem o carro ficar pesadão, sem ele perder força, sem morrer tchau